Olá meus amados, hoje é dia 16 de outubro, 29º domingo do Tempo Comum. Domingo é dia do Senhor, que nós possamos nos colocar diante dele na Santa Missa, estar recebendo Jesus na Eucaristia. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde neste domingo e que nós possamos estar cada vez mais unidos a Deus. Esteja na Missa hoje, não deixe de estar com Jesus na Eucaristia. Iniciemos a partilha deste Santo Evangelho em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje está em Lucas capítulo 18, os versículos do 1 ao 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Durante muito tempo, O juiz se recusou. Por fim, ele pensou, Eu não temo a Deus e não respeito homem algum, Mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou, Escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, Que de dia e de noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do homem, quando vier, Será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste domingo, Jesus nos fala sobre fé. E também nos fala sobre a perseverança na oração. Veja, o juiz, ele não precisava atender a pobre viúva, Porque ela era uma pobre coitada. Ela sendo viúva, não tinha ninguém que pudesse defendê-la. Mas ela insistiu, insistiu, insistiu tanto, Que ela acabou vencendo o juiz pelo cansaço. De tanto ela ficar lá pedindo, pedindo, Ele pensou, eu vou fazer isso para me livrar dela. Para não ter essa mulher aqui me aborrecendo. E ele faz justiça para ela, para se ver livre dela. E aí Deus diz, esse homem é um ser humano. E ele é, quer ver, ó. Ele era injusto, ele era um juiz injusto. Agora, imagina o que Deus fará. Deus que é soberano, que é santo, que é justo. Fará com aqueles filhos que ficam dia e noite, dia e noite, dia e noite, Clamando a ele. Então, Jesus nos diz, com esta parábola, Não desanime. Continue pedindo. Se não aconteceu ainda, é porque tem a hora certa. E Deus fará justiça na tua vida, no tempo certo, na hora certa. Mas não deixe de pedir. A gente lembra que tantos santos na história da igreja rezaram durante anos. Vou citar aqui duas, três que eu conheço assim que me vem à memória. Santa Rita de Cássia, ela rezou 18 anos pela conversão do seu marido e alcançou a graça. Santa Mônica rezou por 30 anos pela conversão de seu filho Agostinho e alcançou a graça. Santa Isabel de Portugal, eu não lembro quantos anos, mas ela rezou também durante muitos anos pela conversão do seu marido e alcançou a graça. Então, nós não podemos desistir. Reze, peça. Se você está aí rezando, pedindo a Deus e já faz anos que você pede a mesma coisa, continue, insista. Tenha fé. Pela persistência, pela insistência e pela não desistência, pela perseverança. Tenho certeza que Deus há de nos atender. Nós encerramos com o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Música 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 Legenda Adriana Zanotto